A fake da vez é que Manuela recebeu dinheiro de empreiteiras. Uma denúncia antiga que o Ministério Público já analisou e arquivou por total ausência de provas. Já o Melo, segundo a revista Veja de ontem, deve mais de 100 mil reais à Receita Federal. E alegou pobreza, pra não pagar as custas. O salário de deputado é de 25 mil reais. Como observou o juiz, pobre ele não é. Chega da velha política! Começa agora o programa de Manuela Dávila. A primeira prefeita de Porto Alegre. Mudar não é fácil, mas é muito bom. Quando a gente decide, dentro do coração, que chegou a hora da mudança, sente uma energia diferente, que faz a gente acreditar que é possível sim voltar a ter esperança. E como é bom ter esperança, né? Deixar a mesmice de lado e dizer chega, eu mereço viver em uma cidade melhor. É esse sentimento que eu vejo no olhar dos homens e das mulheres de Porto Alegre. A vontade de seguir um caminho novo com uma prefeitura que vai ter um olhar diferente pra cidade e pras pessoas. Já são 16 anos que eles se revezam no poder e os problemas continuam. E lá no fundo, tu sabes que se eles continuarem na prefeitura, os mesmos problemas vão continuar na cidade. Eles são os homens que dizem que têm experiência e que isso que resolve o problema da cidade, ao mesmo tempo tentam colocar sempre medo. O medo dela ser mulher, o medo dela não ter sido prefeita. Fico pensando assim, por que alguém que tá vendo o estado de Porto Alegre vai ter medo de mudar? A gente tem que ter medo de continuar como tá. Então eu acho que Porto Alegre tá na hora de mudar. Sim. Agora é ela, agora é Manuela. Agora, tu tens a chance de mudar. Vamos trocar o abandono pelo cuidado, os conchavos e esquemas pelo diálogo e participação popular. Trocar uma prefeitura que sempre olhou pros mais ricos, por uma prefeitura que vai olhar pra quem mais precisa. Se você quer que mude, vai lá e vote. Nesse domingo eu vou de Manuela. E mudança é Manuela. Ela sim, tem propostas novas para uma nova Porto Alegre. Nossa cidade foi pioneira na participação popular, no orçamento participativo, capital da democracia, da solidariedade, do Fórum Social Mundial. Sabemos governar bem, cuidar das pessoas e da cidade. Podes confiar, tu terás muito orgulho de morar em Porto Alegre. Vamos votar nela, agora é Manuela. É hora do olhar de uma mulher, cuidadoso e firme. De quem não deixa nenhum filho e nenhuma filha pra trás. Depois de 40 prefeitos, finalmente Porto Alegre pode ter uma prefeita. Sim, é possível fazer de Porto Alegre uma cidade melhor. Pra todas e pra todos. Vem com a gente. Domingo é dia de meia a cinco. É dia de ser feliz. Vai, Manu! Vamos votar nela, agora é Manuela. Vamos votar nela, agora é Manuela. Sabe tua amiga que não achou vaga na creche? Mandou um WhatsApp pra ela, cantando... Vamos votar na Manu com o coração. Meu voto tá fechado, eu não abro mão. Aquele vizinho que reclama da passagem, atenda sim. Manuela pra prefeita mulher adunida. Se alguém perguntar se tu vai continuar com os mesmos de sempre, ou se vai votar pra ter uma prefeitura diferente, já sabe. Dessa vez eu voto na coragem, competência e esperança. Manuela, 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 Manuela. Vote meia a cinco. Vai, Manu! Tu, Porto Alegre, quer mudança. É Manuela! Se tu quer mudar Porto Alegre e não foi votar no primeiro turno, tu tá ajudando os mesmos de sempre. Aí não adianta reclamar depois. Se não votou no primeiro turno, vote agora. Se votou, vote de novo. Vamos virar! É meia a cinco. Agora é meia a cinco. Acredita na tua vontade de mudar Porto Alegre. Nossa cidade pode sim seguir um caminho novo de justiça, igualdade e solidariedade entre as pessoas. E isso depende do teu voto. O teu voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. Vota tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma. Eu voto porque eu quero que a outra mulher tenha a mesma creche que a minha filha tem. Eu voto porque eu não quero caminhar no meio do saco do lixo. Não dá mais pra gente aguentar uma cidade em que as pessoas estão na sinaleira e não tem trabalho. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. A gente precisa que as pessoas se indignem com a forma como elas são tratadas pra elas deixarem de ser tratadas desse jeito. Se tu não votar, vai continuar sendo só promessa. Vai continuar sendo os mesmos de sempre. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. Com as mesmas propostas de sempre, que deixa a cidade sempre do mesmo jeito. Tem uma chance de mudar agora. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. Está nas tuas mãos. Vota na mudança que tu queres ver na tua cidade. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão.